Eu hackeio esta cidade para usá-la como uma arma Meus inimigos podem muito bem governar Chicago Mas eu a controlo Watch Dogs Fala aí povo bonito ligado no canal do Ubisoft Brasil Está começando mais um Fala Malena para vocês Kutsu Luciana Malena porém tratando da via O programa de hoje é especial Não vai ser um Fala Malena normal Porque hoje é dia 27 E isso quer dizer que o que? Watch Dogs Então o programa de hoje vai ser total e completamente focado em Watch Dogs Então vamos começar relembrando um pouco da história do jogo Do protagonista em si Que você já conhece Porque você é uma pessoa atenada Mas mesmo assim vale a pena lembrar O protagonista é o Aiden Pierce Que é um hacker super ultra plus da divinança de fodão Que é ex-bandido e acabou perdendo a família devido a isso De uma maneira bem trágica Só que esqueci agora O jogo se passa na cidade de Chicago Onde tudo é controlado por uma rede de computadores chamada CTOS Em que o Aiden em busca de vingança consegue acesso a porra toda A porra toda Através do seu smartphone Porque ele hackeou o CTOS E aí ele tem tudo no smartphone E a cidade é apenas uma cidade qualquer A gente pode falar que a cidade é até uma personagem do jogo Porque ela reage conforme você anda pelo jogo Se você é do bem a cidade vai colaborar com você Agora se você não está tão bem assim A cidade vai querer te fuder Quando eu digo que a cidade vai querer acabar com você Eu digo cidadãs Cidadãs Meu Deus do céu Quando eu digo que a cidade vai se virar contra você Eu digo as pessoas que moram lá Porque por exemplo Se elas sabem que você está fazendo mal Elas vão ligar para a polícia imediatamente E vão querer acabar com a sua vida E aí você vai ter que hackear tudo para conseguir fugir E coisa do tipo E o multiplayer do jogo A gente tem o modo invasion O online decryption Tem o free run Tem o team death match E tem o que também Minha opinião Assim melhor de todos Que é o modo mobile Versus Plataforma PC, PS4 Xbox One Xbox 360 Onde você Que não precisa nem sequer ter um jogo comprado Baixa o app No seu No seu tablet No seu celular E tenta ferrar com a vida do amiguinho Que está jogando ali do seu lado Ou com alguém que está do outro lado do mundo Você vai ter o controle inteiro da cidade na sua mão E simplesmente você vai Polícia Semáforo Ponto sobe Apaga tudo E você vai tipo Cara Controlar a cidade inteira Na palma da tua mão Eu falei que não precisa ter o jogo Para ter o aplicativo Mas é bom ter os dois Para você jogar o jogo em si Porque ficar só no aplicativo também É a mesma coisa que casar com uma prima Tá ligado? Mano Eu não sei de onde eu puxei isso Veio de algum lugar Saiu um vídeo recentemente também Mostrando que além de hackear Pelo celular Você também vai conseguir Escutar a sua playlist A sua música Você põe lá no jogo Aí você vai jogando Você também vai ter joguinhos no seu celular Igual todo mundo tem Só que aí o Aiden tem joguinhos no celular dele Que são muito mais legais Porque são jogos dentro do jogo Fiquei meio que filosofando aqui Mas esses jogos Eles não são jogados no celular Eles vão tipo Para a vida real do Aiden E o Aiden joga um jogo Por exemplo Ele vai jogar um joguinho De pegar moedinhas Aí você está na cidade Pegando moedinhas Fazendo parkour E coisas do tipo Você também pode controlar Uma aranha gigante Robô Para bater em todo mundo Atirar em todo mundo Por quê? Porque é legal Porque é uma aranha gigante Então são coisas desse tipo Meio Assim Surrealistas Que você vai ter no seu celular Então é bem bacana Dá uma olhada no vídeo Que você vai entender melhor O que eu estou falando Com um 8-bit twist Você viu? Dá hora pra caramba São jogos dentro do jogo Que, cara Da hora Certo? Então você quer assistir tudo Aqui embaixo na descrição Está o link completo Do vídeo para você Legendado em português Para você não perder nada Agora se você É daqueles que se ligam muito Na lance da arma Do carro Atirar Quando você está dirigindo E coisas do... Não, fica muito bosta Saber se o mapa vai estar aberto Sim, o mapa vai estar aberto Desde o início Para você explorar São mais de 65 diferentes De tipo Ui, caralho Faltou um pouquinho Então a variedade está grande Dá para fazer muito estrago Dá para fuder com a vida De muita gente O jogo está aí Vamos explorar, galera Vamos explorar Porque vai ser da hora Lembrando que o jogo Está inteiramente em português Tanto legendado Quanto dublado Se você está afim de adquirir Aqui embaixo na descrição Estão os links Para você comprar online Então partiu comprar E a gente se encontra No modo online Se você me vê Por favor, piedade senhor E lembrando Dica de amiga Não desliga O modo online Do seu jogo Porque vai que eu apareço Vou lá Acabo com a sua vida Foda você Então fica a dica Não desliga o modo online Que a sua experiência Vai ser muito melhor Bateram tanto na Tlecla Que você pode ter certeza Na Tlecla Tanto na Tlecla É Tlecla É Tlecla Não desliga Vai ser muito mais legal Estamos aqui agora Na sede da Ubisoft Em São Paulo Para estar conversando Com o Thomas Que é o diretor de marca Do Watch Dogs Que é simplesmente O cara que sabe Tudo sobre o jogo Esteve presente Em todas as conversas E tudo que eu perguntar Ele vai saber responder Então Thomas Primeiro de tudo Obrigado por seu tempo Muito obrigado O que a gente pode Esperar do Watch Dogs O que vocês mais Querem ver A reação dos jogadores Eu acho que Nós estamos trabalhando Tão muito difícil Há muito tempo Que nós esperamos Que a recepção Seria incrível Isso é o que Ninguém gostaria Para o jogo Nós esperamos Que a reação Seria As pessoas Digam no jogo E com muito grande Contente E com todas as coisas Que nós desenvolvemos Para esse jogo Então Spendendo tempo Vendendo a cidade Hacendo coisas Explorando a cidade E com todo o site Contente E com todas as narrativas E descobrirem Todos os carácteres E com muita divertimento E com todo o jogo Falando um pouco Da customização Ontem No Hangout Que você fez No canal Do Ubisoft Brasil Perguntaram Sobre a customização Do Aiden Se ia ser possível A gente Mudar a roupa Tornagem de carro O que o jogador Pode acabar fazendo Para tornar O jogo Mais a cara dele Nós estamos tentando Focas Em expressão do jogador Então Para nós A forma que queremos O jogador Expressar o seu próprio No jogo É através do jogo E com toda a gente A grande foco No customization Obviamente Você pode ter diferentes Outfits Para Aiden Mas Temos 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 O oportuno Para jogar Stealth Agro Ou Focando Hacking E Explorando A Se Então Sim Nós Hacemos A escolha Focas A Gameplay Porque Isso É o que Foi Cora Para nós E Invest Most De sobre os carros e outros elementos. Porque queremos que você faça o Watchdog e não faça customizar ele. Não sei se é claro, mas queremos que você faça imerso e deixe o game play do o talking. E eu tenho certeza que as pessoas que playam em várias maneiras de todos os jogos de jogos, eles sempre encontram uma forma de estonar. Nós trabalhamos com isso por cinco anos, e cada vez que há uma sessão de jogos, nós sempre encontramos alguém fazendo algumas coisas novas. Então, há muitas formas de fazer isso acontecer, fora do usual, let's change the color of the car. No trailer, o Aiden disse que a Clara era a melhor hacker que ele conhecia. Ela é melhor que o Aiden? E no jogo, a gente acabaria vendo um romance entre os dois, coisa do tipo? Então, sim, a Clara é um melhor hacker que o Aiden. A coisa é que há diferentes... O que é o hacking é bastante amplo. Não há apenas computadores, há engenharia social. O hacking é sobre conhecerem pessoas, e não é só com computadores. Você pode fazer isso muito físicamente. E o hacking filosofia é o melhor efeito com o mínimo de efforts. Então, se a punch na face é a melhor maneira de conseguir algo, e o menos risco, você pode esperar Aiden fazer isso. Mas, Clara é basicamente o hacking computador expert, e ela é o que dá muitas coisas para Aiden. Ela está apoiando isso. Agora, para um tipo de romance entre os dois, eu vou deixar você ver isso no jogo. Eu acho que seria muito spoiler. Eu estou tentando de ser muito cautiores com a quantidade de informações que nós estamos dando ao público. Nós queremos que a grande parte do jogo seja algo que as pessoas vão descobrir quando jogarem o jogo pela primeira vez. Nós não queremos spoiler tudo, para que quando lançamos o jogo, você pense que eu sei isso, eu sei isso, eu vi isso. Então, vamos deixar um pequeno secreto sobre isso, e deixar os gamers experimentarem a história ao melhor. A inspiração para fazer Watch Dogs foi a realidade. E eu queria saber o quão real é o jogo. Por exemplo, ontem na stream, perguntaram se o Aiden ia sentir sono, você disse que em algum momento do jogo isso pode acontecer. É capaz, por exemplo, uma coisa bem estúpida, da gente estar com o carro fugindo e acaba a gasolina. Coisa do tipo, o quão real, qual a coisa mais banal assim, em relação à realidade que a gente pode encontrar no jogo? Nós estamos tentando ser autênticos, e Aiden não vai para o toileiro. Isso não é um objetivo no jogo. Nós estamos fazendo jogos, e, basicamente, nós estamos tentando mostrar algo sobre a realidade. Mas, nós não gostaríamos de cuidar da vida. Nós temos todos os dias, então, se você senta e quiser jogar um jogo, eu não gostaria de fazer isso. E isso é algo que eu não gosto, porque eles me fazem coisas que eu gosto de fazer em real, e eu não sei porque, mas eu gosto de fazer isso. e eu não gosto de fazer isso. Mas isso não é algo que nós estamos focassando. Então, não. Você não vai sair do gás, mas você pode esperar que algumas pessoas estiverem no seu carro, e isso vai ser triturado e vai bater no seu cara. Bateu muito na tecla de não desligue a opção do multiplayer, porque os dois vão se interligar. Você, de fato, acredita que um jogador que for jogar no single player, não vai curtir tanto o jogo quanto aquele que vai deixar o multiplayer ligado a todo momento? O jogador que estiver com o multiplayer vai ter uma experiência muito melhor? Eu acho que a pergunta é a resposta. Sim, você vai perder algo do jogo. E nós entendemos que algumas pessoas estão muito preocupados sobre isso. O que eles têm que entender, é que nós fizemos cinco anos fazendo o jogo, e nós queremos que as pessoas gostam do jogo. Então, tudo que nós fizemos, é que eu não quero um 12 anos, um jovem jovem jovem, um jovem jovem, um jogador que gosta de jogar no jogo. Nós queremos que você possa jogar no jogo e divertir com o jogo. Então, todos os sistemas foram desenvolvidos em um modo muito preciso. É também parte da filosofia. É sobre intrusão, é sobre data, é sobre getting into a vida de alguém dentro do jogo. Então, isso faz muito sentido, para experimentar isso também, como a multiplayer component. Então, nós esperamos que as pessoas vão tentar, tentá-lo, porque sabemos que elas vão gostar. E eu espero que elas não saibam disso. Mas eles têm a escolha. Nós realmente queremos dar a escolha. Tudo é uma boa escolha no jogo. E, espero que elas tentam, gostam disso, e, você sabe, começarem a nos jogos também em Montreal, e começarem bugando-nos de vez em vez em vez. A Watch Dogs vai ser o jogo do ano? Eu espero que seja. Eu quero dizer, nós estamos trabalhando nisso há cinco anos, as expectativas são super altas para isso. mas, Ubisoft foi generous enough para nos dar o tempo e recursos para fazer o jogo que nós queremos fazer. E isso é realmente o que você vai ter, é o jogo que nós queremos fazer. Então, espero que as pessoas vão gostar disso, com o trabalho que nós estamos fazendo. Nós estamos realmente esperando que as pessoas vão gostar de jogar o jogo assim como gostamos de criá-lo, e que nós possamos todos encontrar um multiplayer frenzy de decryption, ou qualquer coisa, muito rápido, uma vez que o jogo seja lançado. Então, Thomas, thank you so much for your time. E essa foi a entrevista com o Thomas, um dos produtores do game. Então, vamos voltar para o programa anualmente. Então, esse foi o Fala Malena especial aqui para vocês. Então, cara, garante o seu, vai ser muito da hora, a gente vai jogar, vai jogar muito, jogar demais, porque são mais de cem horas de jogo. Então, vai ser do caramba, certo? Então, aqui embaixo na descrição estão todos os links para você, e a gente se vê aí. vou te hackear, cara.